Música Moradores do bairro Colina Verde mandaram mensagem aqui para o WhatsApp da TV Subaía Eles queriam mostrar a situação de uma rua que nem de bicicleta ou até a pé não dá para passar Vamos ver Essa avenida que vocês estão vendo é a Avenida Manuel Barreto da Paixão Que fica aqui no bairro Colina Verde Hoje vocês vão conhecer a rua Cecília Meireles Pode não parecer, mas isso aí que vocês estão vendo é uma rua Para você descer aqui com o carro da reportagem você não pode descer até os moradores Porque não tem certas condições para o carro descer Não passa nem bicicleta na verdade Nem pedestre aqui, você quer saber? Quando chove aqui, misericórdia, a gente tem medo da gente cair e machucar Que é um buraco muito fundo A reportagem que vocês estão vendo aí é mais de metro, entendeu? Mais de metros Então a gente tem aquele medo de uma criança, de um pai de família Um bêbado, quem sabe que também pode acontecer um acidente trágico E aí quem é que vai pagar pelas consequências E aqui é uma das ruas que está precisando Está precisando patrolar, está precisando compactar Porque na verdade não adianta jogar um entulho aí E amanhã causar o mesmo caso E nós queremos o calçamento Nós queremos o calçamento dessa rua Desde quando eu moro aqui, desde 18 anos, que sempre há esse problema por aqui Aí vem, joga terra, a enxorralha vem Não adianta, aí tem que jogar uma terra, compactar a rua E sempre jogar um calçamento, fazer um calçamento, alguma coisa assim O que vocês querem é calçamento? É calçamento, porque a gente precisa de fazer alguma coisa aí nas casas Construir a casa, ninguém desce com material Porque está vendo as condições da rua, né? Não desce nem de bicicleta? Não desce de bicicleta Bicicleta é difícil para a gente descer até a pé Eu moro aqui já tem mais de um ano Desde que eu mudei para cá, tem esse problema aqui nessa rua Mas por último, a Embasa veio fazer a instalação de água E deixou a rua pior do que já estava Inclusive eu tenho uma moto, eu não consigo sair com a minha moto Se eu precisar entrar na emergência com a minha moto, eu não tenho como Já caí de moto aqui na rua também, por conta dessa situação